Ren é melhor do que gente Sven o que tem a dizer Sem gente te xinga, te engana e te bate Todos eles são maus, menos você Ah, obrigado amigo Mas gente cheira melhor do que rena Sven tem que concordar É verdade também, com exceção de você Desisto, podemos deitar Boa noite Não deixe o frio entrar